O que tá acontecendo aqui? Você tá drogada? O que você tá gritando? Você fica maluca? Berrando no meio da noite? Você tá pirada, né? Não, não, não tô, tá? Tava... conversando comigo mesmo. Ah, o João tava aqui, né? Você tava gritando com ele? Mãe, eu já falei que eu tava pensando alto. Ai, você tava pensando tão alto que você me acordou, né? Ai, que saco! Ai, que inferno? Por que você não morre logo? Ai, morrer logo? É. Tá bom, ela me acorda no meio da noite, ó. Acho que tem um ladrão aqui. Já vejo ela esfaqueada, despreocupada. E só o cara quer saber por que eu não morro logo. Com alguém ela tava falando. Com quem seria, hein? Tá todo mundo dormindo. A gente tava falando com alguém. Só não vai me dizer com quem. Prefere dizer que tava falando sozinha. O que você tá aprontando? Você tá escondendo alguém? Quem sabe eu sou sua não, né? Tá, agora é só, tá? Pode sair, me deixa em paz. Some. Eu exijo que você me responda direito. Você tá escondendo alguém aqui? Vou te falar o nosso, mamãe. Já que você tá querendo jogar a conversa fora, vou te perguntar uma coisa. Na verdade é uma coisa que já tuve de perguntar, ó. Tem um pão. Me conta. Naquela noite... Mas eu te falo pra mim. Aquela noite. Como é que foi? Não era só um brilhinho sacando um tesouro? Qual foi o clima? Qual foi o motivo de você ir metendo? Aliás... Você queria me ter ou... Você não sabe qual é a sua cabeça? Tô perguntando só pra esclarecer, meu irmão. Você tá em dinâmica, né? Curiosidade. Muita gente da minha idade tem essas curiosidades. Você sabe. A galera fica com isso na cabeça. Nem sozinho, não. Sozinho, geral junto. Tá querendo saber como é que foi? No exato momento. Na hora. Porque a mãe, que o pai... E o pai. Vou fazer... Esse remix perfeito aqui. Eu devia ter te perguntado só no tempo. Bem mole. Mas também, né? Já que a gente se encontrou. Que você tá cheio de tempo pra gastar. Queria saber como é que você sai dessa. Maroto, eu vou acabar com você. Gente, que que é isso, mãe? Se quiser responder por escrito, não vai falar, mano. Sabe quem é que eu tô perguntando isso? Meu pai. Mas também, é a hora da... Olha o que você fez. Meu desinfetador.